Galera Elite de Vorta com vocês, meus amigos, ó 405 aqui gravado, tá fazendo aniversário de lançamento Aqui as missões do Linceiro Asiático e das galinhas Logo logo a gente faz as missões das galinhas, né? E aqui teu negócio tá reservado pra alguma coisa aqui Depois que a borrão postar É o seguinte, vamos caçar a missão Como vocês viram, Del Valle na área, tudo certo? Aí companheiro Del Valle Bom demais, hein? Companheiro Pires, né? Nosso companheiro português ali Ele tá sem microfone E o companheiro Ramon tá na área ou não tá, companheiro Ramon? Opa, tá aí E cadê o Xará, rapaz? Companheiro Alex Gamer E já, bó? Eita, ele foi carregar ou descarregar, galera Os cabos aqui só fazem pausa pra isso Mas o negócio é o seguinte, galera Missão do Linceiro Asiático, né? Um pack de 10 missões aqui Tá tudo engrezeado, mas o Elite já traduziu aí no Google Vocês podem acompanhar na descrição da live aqui no YouTube Só lembro, né? A galera da StreamCraft vai ter que acompanhar a gente por aí Mas vocês já conseguem acompanhar o... O canal Acompanhar aqui a... A nossa... A nossa live aí pelo... Pelo YouTube, só E o fato é o seguinte, cara A missão tá em inglês, mas a gente só precisa se focar aqui nos objetivos, né? A edical, né? Do Linceiro Asiático É pegar o chamado do bicho, beleza? Objetivo 1 Pegar o chamado de um gatinho E o objetivo 2, né? Finalmente, uma pista do Linceiro Asiático Não, treca e rastros, tá? Pistas de rastro dele Tranquilo? Então pegar o chamado do bicho e rastrear o bicho É o que a gente precisa pra completar a missão de número 1 Se tudo der certo, o Doc nos paga 100 reais por essa trabalhada toda E libera a missão de número 2 Então vamos ativar aqui a missão Vamos confirmar se a missão está ativa Porque senão não vale O Elite tá com a missão do Rusa travada Vocês estão ligados E tá aqui, ó A edical, tá a missão ativa Então não tem que falar de equipamento Tem que falar de nada É importante antes de se iniciar as caçadas Vocês verificarem suas munições, cara Então vem aqui Encontrem munições Pra vocês verem A gente vai precisar de munição de 223 Então vamos rolar a tela aqui Já tamo no rifle Munição de 223 tem que comprar, cara Comprar munição de 223 Tome 68 Gens Eu acho que eu vou botar mais um bocado também 26 munição, tá bom, né, galera Porque o meu Gens só dá de comprar mais uma caixa de bala E aí eu vou caçar de Musiloda inline Então vamos ver como que tem a resta de munição da Musiloda Cara, aqui é a .50 Aqui eu acho que é a munição que a gente precisa Olha aí qual arma que ela é compatível Levar a munição .50 lá Tem 19 munição, a gente vai comprar mais uma Pronto, tem que se conformar com isso Fala, companheiro Ramon No YouTube ele tava Esse escado é uma fulera de desgramada, moço Mas de qualquer forma A gente tá aí Eu vou verificar então Antes de entrar no jogo aqui Por que que o YouTuberson tá revoltado Espera um bocado aí Que eu já comprei a munição da .50 E esse feedkenga devia tá transmitindo Tá bom? Por que nós mandamos esse negócio pra lá De qualquer forma De qualquer forma A gente vai derrubar esses bichos aqui Esperem um minuto que ele tá com um monte de tela aqui E tudo mais É que essas tecnologias são muito tecnológicas Entendeu? Muito avançado É um negócio muito avançado É o seguinte Minha live tá dizendo que tá pública tá tudo E tá pedindo pra eu programar aqui Ou seja, o YouTube tá passando por umas transformações aí E sala de controle Não sei o que Sala de controle ao vivo Que droga de sala de controle ao vivo, cara Criar streamer Vou te contar, viu Pra que que os caras mexem nessa porcaria? Fala pra mim Fala pra mim Pra que que esse cara tem que tá nessa fuleiragem toda O YouTube, a coisa que ele tinha boa É que você manda ele e o bagulho vai Agora Não vai Agora ele não vai Enfim, deixa essa merda pra lá Desculpa o palavreado Mas ele tá até aborrecido com esse negócio Vamos ficar por aqui Depois eu libero essa missão Então oficialmente a galera pra ter que acompanhar a gente Vai ter que acompanhar pelo streamcraft, tá? Depois eu libero a caçada Beleza companheiro Proking Vamos parar de fuleiragem Eu já comprei a munição Já gastei o dinheiro que eu tinha ali A gente vai então Focar aqui na sala Os ajustes aqui são necessários Tá bom? Porque O YouTube só acabou de fazer uns ajustes ali Estranhos Estranhos, beleza? Eu notei isso na hora que eu fui liberar O conteúdo Mas a ideia é que a gente Traz aqui na nossa biblioteca no YouTube Como vocês sabem Pra poder deixar o negócio mais legal pra vocês Vou abrir sala com oito jogadores É gente a dar com o pau Cês tão ligado Cês tão ligado E vou abrir as salas Alguns Alguns Não tem jeito não Mas eu vou sair na casa de cima Eu vou sair na tenda de riva ali Com quatro jogadores Que é pra gente poder completar essa missão zero quilômetro Beleza? Beleza Porque cês já viram aqui Que o negócio não é moleza Não é moleza Ao que me parece Isso vai dar um trabalho até bom Não tem certeza não, galera Tô criando a sala Tô criando a sala A cri Nessa brincadeira foi meia hora Pra poder finalizar A caçada começar o outro E o YouTube mudou Os controles ali Das transmissões E a fulera Saiu ali pra liberar um lembrito O Ramon tava olhando agora aqui, moço Pronto Cês já devem conseguir ver a sala, tá, Xará? Vai lá, Xará, pode falar Não, o Ramon falou pra mim Que era pra controlar um pouco as armas Eu tô indo pros 500 abates Com 340, moço Mas é importante, né? Você escolher... Não, mas eu vou ter que usar um pouco Eu tô com 45,70, Elite Eu já tô... Já tá enchendo ali, né, moço? Porque um dia não conta mais a pontuação dele, né? Isso, então o que que acontece? Cara, 340 pra se caçar realmente o bisão, né? O... Pra caçar o búfalo O búfalo ali Acho que é onde que essa arma faz muita diferença É na caçada do búfalo, né? Tá fora de lá Você consegue substituir Pra uma 45,70 Muito tranquila Companheiro Proking Dúvida? O que tem que fazer nessa missão do coiote Colher um coiote no bairro norte No quarter norte, cabra Tem que ir lá e matar o bicho Vai lá, comentem aí Que eu vou preparar aqui o arsenal Que nós pega pesado Cês tá ligado que nós é bruto Nós é bruto Não é moleza Ó, ó Eu já explico pra esse povo aqui Como que é a armação aqui do negócio Eu já mostro onde que é o quarter norte Companheiro Proking Tem que olhar Essas missões não são feitas no single play, tá? Tem que observar isso aí Na verdade, o Elite já completou essa missão Cê pode ir lá no vídeo e verificar tudo Ó, eu já tinha preparado essa missão Essa missão aqui Essa caçada aqui no Irremedal Que é um dos mapas que eu vou tá caçando com frequência agora Então é o seguinte Bonezinho do Brasil Camisa xadrez Na verdade a gente pode substituir pela camisa do Derrante O resto, camuflagem da reserva De equipamento Chamarei do Alce Chamarei da Corsa Chamarei da Raposa Chamarei do Meal Junto com o Decoy E o Chamarei da Rena Não poderia ser diferente Beleza? Eu vou tirar Esse Essa munição 45 Que a gente vai abrir mão das renas com a bicha Beleza? Tem kit de viagem Tem kit de vida Redutor de cheiro Aquela fularagem toda Nada de cachorro A Inline aqui Cheia de bala Até a tampa Vou tirar a munição 45 dela Vou colocar apenas munição 50 Beleza? E na nossa 223 Semi-automática Aqui A estrela da vez O Elite vai levar mais uma caixa de bala A Vazenando Leva bastante bala Aqui Tem dado É a 223 Preta Cara Gosto muito Desse calibre Aqui pra caçar o Meal Tá sendo Recomendado Aqui Temos uma questão Ou a besta de mão Pra gente completar a galinha Ou uma Colt 45 Pro Meal Nesse caso eu vou escolher a besta de mão Tá bom? Tem nove munições nela Tá sendo suficiente Então é isso Elite Tá pronto pra caçada ao Meal Quem tá com a gente na sala Aqui é o companheiro Ramon Fala aí Ramon Quais equipamentos aí Cabra Por favor Cara Tô de ponto 30 A 223 Semi-automática E a 22 pistas Fala tarde Se esse gato É isso aí Cabra Vai lá Ó Se alguém conseguir pegar o link da missão ali no YouTube E postar no chat aí Vai ajudar o companheiro Se não Ele passa no canal lá Procura a guia de missões Procura a missão do bicho Tá bom? Beleza É Quem tá com a gente também é o companheiro Pires Mas o Pires tá sem microfone Beleza E o companheiro Alexandre também tá na área Ô Chará Fala dos equipamentos aí Cabra E da intenção aí da caçada Pra nós achar essa pegada de Meal E pegar o chamado do bicho Missão de número 1 Boa tarde Boa tarde a todos Eu vou Eu vou não inventar aí Né Procura a minha No armamento Mas já dou uma Uma lua aí Companheiro Pires tá com a gente No Discord O cabo é bruto Del Vale Eu abri sala só com 4 Com 4 slot Porque essas caçadas de missão Tu tá ligado Né É É aquele padrão Né Elite 4 pessoas se dividem no mapa Todo mundo caça sem estorvar a caçada do outro E tem um detalhe Nessa caçada do Meal Aqui é uma caçada muito bruta Porque o bicho é esquivo demais Então a galera precisa se organizar Ô companheiro Marcos 15 na área Bem-vindo Bem-vindos Companheiros Ó lá Ramon postou o link Companheiro Proking Falou que vai ver Fiquem à vontade Galera E no YouTube Da Elite Brasil É o nosso YouTube Aqui da comunidade O Elite Deixa ali Todos os Os desafios Né As missões que a gente caça A gente deixa a biblioteca No No YouTube Pra galera poder fazer essa conquista Pires tá dizendo que nada Nada tá levando 1.17 1.243 Para o Meal Isso O ponto 17 Nesse mapa Pires É Mais recomendada Em função Tá Em função de que você dá De levar as duas munições Daí tu pega Tanto o gato E a raposa Com a 17 Quanto as galinhas Tá bom Munição HV Pro gato E E pra raposa E munição HMR lá Padrão Pra As galinhas Beleza Mira 12x Nessa Ponto 17 De preferência E aí Um calibre de 300 Derruba o restante Dos bichos Aí vai Qualquer Né 330 06 7mm 9362 9.374 Toda essa fuleiragem Aí Vai derrubar Tem que ser uns calibre Meio forte Porque aqui tem o osso O bicho não colabora Assim muito fácil Beleza O osso pardo Aí O É o osso grande Né Vai até 490 Quilo E Se não der um tiro Certeiro Aí o bicho Não quer colaborar Não Não deita Não O companheiro Os Marcos 15 Estamos aqui Também Em uma competição E juntar Uma grana Pra Musilodo Pra fazer Uma missão Acaba Bruto Boa sorte Marcos E ele também Tá numa missão Aqui Deu um bom Por causa Desses bichos Cadê a costa De 200 Cadê a costa De 200 Só marca Até 180 Mas enquanto Não chega De 200 Mas de roubo Acho de 180 Olha rapaz Delvalo A bicha Tá rolando De montanha Abaixo Rapaz Que tu achou Da rolada Da costa Delvalo Não Você não acha Mais nada Sai Eu vou passar Pro próximo Companheiro E responder O Xará Tu já escolheu Os equipamentos Xará Eu vou levar 9.3 Por 62 Vou levar O Crossball E a pistol 22 Para as galinhas Se aparecer alguma Dá um jeito Nela Show de bola Show de bola Tá vamos Parar de fuleiragem Não de falar Da caçada Do mapa Vai lá Xará O que o cara Pode esperar De uma caçada Em remédal Nós estamos Encaçados De missão Mas é importante A galera Traçar um panorama Do mapa Da reserva Que ela tem De oferecer De melhor Na sua concepção Por favor Os gatos Já aviso Que não é fácil Não adianta Vim pensando Que vai matar 10 Que não vai E preciso preparar Pegar uns alces Bonito Tem umas vena Muito boa E para quem Quer subir Um pouco O quio Das galinhas Também Para bater Um bocado De galinha Show de bola Del Valle É caçador Das antigas Inclusive Do lançamento Do lançamento Da reserva Lembra Del Valle Foi Eu acho Você chegou Na comunidade Foi bem na época Logo no inicio No lançamento Dela No inicio Do lançamento Da reserva De Remedal Já dá um salve Para a galera Sobre o que o cara Pode esperar De uma caçada Em Remedal De uma caçada De uma caçada Que animais grandes Tem a rena Tem o urso Como ele te falou Tem o alce E também agora A gente está tendo Os animais pequenos Que as galinhas E o lince Então está levando Dois padrões de arma Para animais grandes Para animais pequenos E tem muita calma Que os bichinhos São ignorantes Para caçar No mais é isso aí É Companheiro Pires Está sem microfone Mas é um prazer Receber a galera De Portugal Aqui na área São bons amigos Grandes caçadores E os cabas São derruba mesmo Como vocês estão vendo E o companheiro Ramon Parceiro nosso De grandes caçados Mais um pack Missões Estamos juntos Companheiro Ramon É Mais um E o que Que dá de dizer Para essa galera Sobre o mapa De Remedal Cara É um mapa Show de bola Viu Tem bastante animal Nesse mapa Dá para fazer Uma boa quantidade De abate Para quem está começando É um ótimo mapa Pela quantidade De animais Que tem aqui Dá para caçar Com a 243 Quem só tem ela A coça A raposa O gato E fora a 12 Que dá para pegar As galinhas Tem bastante Tem que ir no mapa Para ver Um mapa A cheia de bola É isso aí Fala sobre a caçada Do meal Vamos trazer o foco Para a missão Missão inicial Parece fácil Pegar o chamado De um gato E pegar o rastro Mas a gente sabe Que não é difícil Encontrar esses animais Já começa Já nessa Nessa segunda questão O Ramon Numa caçadinha De duas horas Que é a média De tempo Que ele demora Numa caçada Aqui Dá ou não dá De completar Essa missão Inicial Cara Pelo jeito Da missão Ela é para ser fácil Só que esses gatos Daqui É um negócio Complicado Tem caçada Que a gente Acha os rastros Tem caçada Que a gente não Acha nada Então É meio difícil Não é saber Se vai dar Ou não Mas Maravilha Maravilha Companheiro Del Valle Que que tu diz Duas horinhas Para encontrar O chamado E o rastro De um bicho Rapaz Dá ou não dá De completar A missão De número Um Do Rapaz Dá para completar Dos bichos Dá para completar Sim Dá uns bichinhos Enjoados Esses Bobcatch Os lince Porque é Animal bem arisco Não é Felino Mas Se for com calma Tudo der certo É bala No bicho Enquanto não Aparece Os gatos Não vê o bal Que aparece No meio do caminho Tem uns cafungas Dois objetivos Galera Missão De número Um Do lince Oro asiático Xará Dá ou não dá De completar A missão Companheiro Xará Dá Dá Quatro parceiros Quatro amigos Quatro Gente boa De caçada E a gente dá um jeito De deixar esse bicho Maravilha Ó o gato Morro Ó o Pires Já achou o gato Ô Pires Bala no gato Aí cabra Manda ver Manda ver Ó o Pires Aí é o Felizato Pires Tá nesse pack De missão Ativa Ou não Fala pra nós Tem um urso Cafungando aqui perto Tem umas galinhas Chamando aqui na frente Tem um alço Na mira E uma rena Mais Nem sinal Do meal Ainda Tem que avistar Essa galinha Pra poder derrubá-la E o diás Desse urso Tá aqui perto Outro urso Aqui Marcando até Três e cinquenta Aqui Eu já passo fogo No urso Ou no alço Olha Essas galinhas Não tão aqui No Numa chance De disparo Mas é isso galera Não esperem moleza Nessa missão Não tá A gente sabe aí Que Que A gente chega lá Essa que é a verdade Caçando todas as outras Missões aí Até agora Eu só tô dando um tempo Na missão Na última missão Do rusa Só tô dando um tempo Na última missão Do rusa Por conta De que Tô caçando Viado de sambala Ainda pra terminar Mas Vocês sabem Que a gente chega lá Qual O urso Olhei Olhei Não achei O urso Atirei na testa Da musa Deve ser dado Corpo Que ela tá subindo Lá E E aí Eu achei O Direção Da torre Que ela tá Vem Localizando Embala Vamos lá Companheiro Rexona Dando as curtidas Bem vindos Saúde Enquanto não aparece O bicho da missão A gente tá aí Afinal de contas É uma recomendação Até da elite Não limitem Sua caçada A um único animal Tá Foquem aí Na missão Ou seja A churraça A churraça A churraça O bicho invista Nele Siga e abata Aquela coisa toda Mas não vão se frustrar Na caçada A elite Eu só vou abater Se for aquele Único animal A elite Só aparece Fêmeas Pra mim Eu não ganho Geense Com fêmea Cara Esquece isso Foque no objetivo Principal do jogo Que é completar Suas conquistas De caçador Completar Pelo menos Mil abates Das espécies Completar Pelo menos Mil abates Das armas Entendeu E isso que vai Te trazer Resultado Por isso Os levels De rastreamento Também Melhor Essas habilidades Bem lembrado Faz ou não faz Diferença O cara Tem umas habilidades Melhoras Principalmente Se o cara For realmente Depois de ter Completado Certa Quantidade De abate De animais E armas Se ele quiser Focar em competições Esse rastreamento Focalização Vai ajudar muito A própria missão A própria missão Animal fêmea Você com o nível De rastreamento Você consegue Identificar Na pegada Que mais A questão Do animal Grande Animal pequeno Né É Caso Você consegue Identificar Peso O tempo Que o animal Passou No meu caso Aqui Do linceiro asiático Eu estou subindo Primeiro Os levels As habilidades Nele Pelo menos Para o As habilidades Pelo menos Para o level 12 Para eu poder Identificar o tempo Que ele passou Daí eu foco Propriamente Nos abates Do bicho Por enquanto A gente está Fechando As espécies De picabin E de Timber gold Mas Já iniciamos As empreitadas Aqui Pelo menos Para subir O rastreamento Do bicho E hoje Iniciando A primeira Caçada De missão Desse 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 Gato Mas a gente Já está Disposto A fazer Mais de uma Caçada Até para Completar Uma missão Duvido Muito Que a gente Consiga Completar Todas as Missões Cada uma Em uma Caçada Somente A média De caçada De duas Horas Que a gente Faz Mesmo Assim Mesmo Que a missão Inicial Seja Só pegar O chamado Do gatinho E pegar O E pegar Um Rastro O rastro A gente tem Mais chance De encontrar Porque O pires Por exemplo Encontrou Um Gato Ali Embaixo Caso A gente Avance O tempo Na missão E não Consiga Vamos pedir Para um Companheiro Que encontrar Um Rastro Marcar Para A gente Lá E Pegar Né Mas Até Lá A gente Vai Desenrolando Aqui Atirei Na Fêmea De Alça Bem No Meio Da Testa Dela Que Era Para Varar O Cérebro Deve Ter Dado O Corpo Daqui A Pouca A gente Dada Entre Os Animais Afinal O Paga Muito Bem Aqui Os PSS Então Vamos Que Vamos Fala Galera Vocês Que Curtem O Canal Do Ali De Brasil Que Traz Sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of You De Primal Sejam Todos Muito Bem Vindos Não Esqueçam De Dar O Seu Like De Deixar Seu Comentário E Sugestões Para O Canal Sobre Caçadas E Clicar No Sinuzinho Para Receber Atualizações E Ficar Ligado Nas Novas Lives Quem Nos Inscreveu Ainda No Canal O Que Está Esperando Vamos Curtir Esse Mundo De Aventuras Fazer Amizades E O Mais Importante Ser Feliz Como Diz O Elite Tô Fazendo Nada Vamos Derrubar Uns Bichos Galera E A Gente Derruba Encontrei O Usma Sem Vergonha Da Musa Tá Bem Lá Atrás De Uns Galhos E É Gai Que Sua Porra Vai Tem Jeito De Espera Ela Sai Um Poco Achei Rasteu Gato Tem Tem Um Tira 50 Metz Tem E Ainda Mais Que É Uma Muso Marcando Ali Colaborou Marcando Até 430 Kilos Deixa Pegar O Os Logo E Aí A Gente Vai Garante A Bicha 195 Kilos 129 Metz Dois Minutos Para Cair 28 CSS Vamos Botar Mais Bala Aqui Na Inline Que Eu Trouxe Inline Para Os Alços E Pro O Apai Ontem Eu vi Um Calda Branca Assim Passando Atrás Das Ávores Eu Marquei O Bicho Eu Fui Olhar 208 Metz Carai Inline Zona Ah Delvalo Tu Passou Um Dia Longe Do Jogo Te Falar Cabra Tu Sabe Que O Derrante Aumentou A Profundidade A Distância Dos Bichos Aí Ou Não Não Tava Sobendo Não É Moça Uma Atualização Que Aconteceu Já Tem Bem Seis Mês Aí Ou Mais Sei Lá É O Seguinte Agora Com a Complexidade No Mínimo Os Alto Ou Muito Alto No Plano Eles Vão Indenizar Até 320 Metros Beleza Nossa Senhora No Alto Ali Pra Caçar As Cabrito E Andando Dendo Um Disparo Até Bom No Meio Estante Caraca 300 Vai Tá Aguentando Companheiro Pro King Aí De Uma Olhada No Vídeo Lá Bem Simples A Missão Opa Boa Sorte Então Companheiro É Isso Eu Acho Que Hoje Não Tem Uma Recomendação Maior Do Que A 300 Na Elite Cara Na Verdade Pra Galera Que Iniciando Eu Estou Recomendando Uma Mira 2 10 Ali 2 4 3 Lógico Depois Da Expansor Da Mochila Tem Que Comprar E Uma 340 E Uma 340 Porque Daí Vai Contemplar Todas As Espécies Todas 340 E O Búfalo Também Não A 300 Não Permite Que Você Abata Os Búfalo Então Por Isso A Recomendação Hoje Da 340 Ao Inves Da 300 Pra Galera Inicial É Em Função Disso Porque Eu Tive 2 Arrombamentos 3 4 3 E 340 Aí O Cara Vai Estar Grandão Comprar 2 10 Tem Que Expansão Da Mochila Pra Poder Levar Duas Armas Com Munição Já Tem A Latinha Depois O Cara Investe Aí É Investe Nos Chamariz Chamariz São Itens Básicos É O Tempo Que O Companheiro Vai Conhecendo Um Pouco Melhor As Reserva Um Pouco Melhor Os Animais E Daí Vai Permitir Progredir Muito Bem O Pessoal Tá Sempre Perguntando Mas Elite É Bom Arco É Bom Mandesta Eu Me Precuto Conhece Bem As Regiões E Tem Que Fazer A Proximação Desses Animais Pode Frustrar Aí Suas Caçadas Né Mas É Uma Alternativa Hoje Dependendo Do Animal A gente Consegue Caçar Com A Camuflagem Qualquer Mas Você Precisa Também De Uma Experiência Mais No Jogo Adianta Você Ter Uma Camuflagem Muito Top Se Não Tem Experiência No Jogo Acabar Espantando Ele Se A A Mesma Coisa O Cara Pega Um Arco Por Exemplo Se Ele Não Tem Um Range Finda Você Está De Itens Iniciais Do Jogo Um Range Finda Interessante Principalmente Nessa Questão De Fazer Missões Que Te Pedem Distâncias Específicas Então É Um Equipamento Mais De Início De Início Para Se Jogar Sem Range Finda Caçando Com Risco Eu Confio Muito Dentro Do Perfil Dele Ali Para Abater A Qualquer Distância Um Bulo Calda Branca Uma Corsa Uma Raposa Um Gato Entendeu Avistou Bicho Parado Todos Animais Do Padrão Dele Ele Abate Tranquilamente Abate Muito Bem E Com A Mira 2 10 Tem Um Ganho De Jogabilidade Muito Interessante O Mesmo Posso Dizer Ali No Caso Do 340 Sei Que Contra O Animal Pode Se Atirar Nos Pulmão Do Bicho Que Ele Vai Colaborar Que É Lindo Não Salvo O Sambá Né Amor É Sambá Um Pouquim Duro Mas Vem Quando Derruba Você Já Caçou Aqueles Viados Lá Deu Valde O Qual Viado Sambá Lá No Mapa De Picabins Já Fui Lá Uma Vez Outra Andou Marcando As Costelas Dos Viados Sambá Meio De Longe Deu Uns Tirinhos Lá Rapaz Fá Um Tempinho Já E Aí Rapaz Mapinha Muitos Bacana Viu Animal Também Muito Top Tá Tchau A gente Tá Fechando As Espécies De lá Mas Não É Novidade De Vez Enquanto Alguém Dá Um Tiro De Trezentos Quarenta De Quarenta Cinco Setenta Num Sambá E O Bichão Se Laga No Chão Levanta E Cai No Brilho Do É Pá A coloração Do Bicho É Diferente Mesmo Se Olha De Longe Assim Se Confunde Calma Eu Marquei Quando Tem Um Racha Não Achei A Saída Boa Tarde Boa Tarde Companheiro Hunter Knight Bem Vindo Caçada De Missão Do Lince Ero Asiático Companheiro Hunter Knight Já Bacana 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 Nós Estamos No Desafio Aqui Do Linceiro Asiático Missão Inicial Pedindo Apenas Um Chamado Nem De Chamado De Um Gato E Pegar O Rastro Também De Um Gato Mas Já Estou Com 1.700 Métro Rodado E Nem Um Chamado Nem Um Rastrozinho Nem Um Bichinho Nem Um Bichano Ramon Usa Avistado Companheiro Ramon Eu vou descer Para dar vantagem Para a galera Beleza Fala Companheiro Dá vontade Já Vejo O companheiro Que deu Tarde Que tem Um Urso No Naco Barro Só Com a Porra De Sorte Cadê O Companheiro Que Jonson Jonson Com Jonson Carai Tudo Ah É o Jonson Ah Não é Eu não Ô Ô Elito Lembra Do Cabrita Jonson Lógico Saia namorado Ô Amigo Do Cabrita São Íntimos São Íntimos Bem-vindo Se não tiver nada Para fazer Vamos matar Os bichos Aí Que hoje Nós estamos Para fazer A missão Inicial Do gatinho O doc pedindo Apenas Que a gente Pegue O chamado Dele E Os rafos Do bicho Também Dá ou não Dá Que fazer Essa missão N umas duas Horinhas De caçada Com o Põe Eu acho Que dá Mons É Ele Tem que Dar Né Ele Porque Tem que Dar Não Vai ter Que abrir Outra Ó O Pires Achou Um Gato O Alexandre Achou Outro O Ramon Já está Em cima Do macho Grande Ali E Aí Vamos ver Como que Sai Poxa Tela Minima Que Demais Demais É Um macho Muito Grande É Então Ramon Está rodeando O bicho Né Mano Sim Sim Eu não achei Essa ideia Não Do gato Rapaz Dentro do almoço O moço Eu falei Que estava Caçando Os piru Grandes Os homens Se animaram Viu Eita O piru É sucesso Aí No mapa É Encher a boca D'água Principalmente Aquele do saco Grande Né O Pescoção Pescoção Vermelho Beleza Escava São modernos Né Carraçada Muito diferenciada Ele é Vale Quando o cara Chega a primeira vez Aqui Que a gente Apresenta E aí Companheiro Qual bicho Você mais gosta De caçar No jogo A elite Eu gosto De caçar Os peru 46 espécies Pro caba Caçar E ele vai Direto No peru Só o peru Apesar Que ele Vem Mais Da reserva Ali O Cete Cricks Os peruzinhos Ele Opa Isso aqui Eu gosto Minha preferida Minha praia Fazer o que Caçada Caçada Os peru Os meninos Tava cheando Com as 22 Vinha Rapaz Esses dias A bicha não Tá matando Nada Rapaz Quando eu atirava Com ela Ali Dava Até sorte Ainda bem que nós Deu adiantado Logo nela Aquele dia Eu lembro Como se fosse Hoje Foi 220 bichos Nós derrubamos Numa tarde Nossa Aquele trem Vem Caçadinha Até boa Piche field Caçando Paizão Ali Piche field Ali Moço Que ele Tinha entrou De manhã Cedo Ele Tinha entrou De manhã Cedo Deu Uma horinha Ali Quantos Abate Ele Tô chegando Em 55 Aqui Alame Nossa Senhora Eu achei Bem difícil Ele Tente fazer Essa quantidade Cara O The Hunter Tá com Essa vertente De tornar A simulação Mais real Não sei o que E Com isso Você tem O efeito Dos animais É um pouco Mais resistente Os calibres Menos Eficientes Por isso A galera Que tá chegando A gente Indica Sempre Os calibres Mais fortes As armas Mais Precisas Que é realmente Pra facilitar A vida Da galera Que nem Quando tinha Copenheiro Ah Essa arma É muito Apelona Então Mata Pelo menos Mil bichos Com ela Chega Chega um Caba Novo Aí Pra jogar Beleza A gente Vai Dar uma 308 Pro Caba Desse Pronto Carra Passar Raiva Manos Tá bom Vou pra Ir Pra não Errastrar Esse gato Tá É Companheiro Marcos Ali Agradecendo Mais Uma Vez Pelas Dicas Ô Marcos É sempre Uma Alegria Poder Ajudar A galera Beleza Então Fica A vontade Aí Se inscreve Nos nossos Canais Aí Cola No bate Papo Da Caçada Que Negócio Arrende E vamos Que vamos Fala galera Vocês que curtem O canal Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre Caçadas E clicar No sinuzinho Para receber Atualizações E ficar Ligado Nas novas Lives Quem nos Inscreveu Ainda No canal O que está Esperando Vamos Curtir Esse mundo De aventuras Fazer Amizades E o mais Importante Ser Feliz Como diz O Elite Tô fazendo Nada Vamos Derrubar Uns Bichos Galera E nós Derruba Que nós É bruto Ramon O teu caiu Ramon Caiu Isso O royal Que aconteceu Aqui Ali Também O bichão Escapando Ali Entre os galhos Ali Das árvores Olha Rapaz Boa sorte Olha O Alexandre Pegando O primeiro Meal Da caçada Parabéns Parabéns Valeu Ele não Completou Minha missão Com o Trampo Ué Mas Matou O bicho Não Reclame Não Puxo Completa A missão Amor Rastro De Um A 250 Quilo Pra Caixa Foi Estrativo Porra Amor 26 Ganhou 101 CSS Tá Chorando Na toa Mocu Vai dar 28 Bate Outro Maior Que dá 28 E Deixe Churumeno 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 Uma fêmea De repente Pede um Macho Também É Tem que Observar As vezes Pede o animal Não Assustado As vezes Pede o valor Do abate 100% Missão E vem aqui No geral Você tem que Olhar Bem Focar Bem Nos detalhes Tá Porque A gente Foca Muito No abate E esquece Ali Dos detalhes E aí Não adianta chorar Não Se tiver Do jeito Que o bloco Quer Ele não Acende Desculpa Afungado De um Para Acá Um Um Destaque Para esse Mapa Aqui É Sobe Bem O CSS Né Nossa Catada Sim Os Bistar Geralmente Paga Bem Até As Coças Paga Abra É Mano Saudades Que a gente Nunca Só Ainda É Mas Chega Junta Vamos Derrubar Os Bichos Né Abrir Sala Só Com Quatro Slots Para A gente Completar A Missão Então Dá Um Pocinho Mais De Espaço Para Galera Logo A gente Abre Sala Novamente Terminando De Baixar Eu Tinha Desenstalado Eu Tinha Feito Formatação Da HB Mas Boa Caçada Galera 2500 Metros Rodado Aqui Pelo Menos Quatro Abates Confirmado O Ramon Está Com Cinco O Chará Já Marcou Meal Não É Só Um Meal É Um Meal Tô Seguindo A Tua Direção Cabrô Nós Peguei O Rastro Do Meal Zão É Um Meal É Meal Da Nossa Missão Né Fala Maau Aí Dentro Hummm Esse Meal Aí Tá Engasgado Que É É Um Que Isso É Um Cat Zinho O O O Pido Tá Dizendo Onde Tá Esse Bicho Rapaz Três Minutos Moço pra cair a bicha aqui mas morreu isso ai é um catzinho é, vamos atrás ali do do, do, do que ele tá foda, hein vamos atrás do meal que o Ramon acabou de encontrar ali rapaz, não importa o que os homens façam tão sempre piru na cabeça o piru é sucesso esse gato que o Alex abateu era do vocês tão perto o xará tá 1400 metros é incrível como vocês levam todos por trás já mais quem que é caçador de piru e os outros que levam por trás tá mal explicado isso tá mal mas são 46 espécies pra galera caçar bicha da com pau 12 reserva 60 calibres ali pra fazer conquista do mil abate é um planeado em pé boa viu rapaz é trem viu fala fala ai xará uma churrasco do meal uma churrasco do meal ai opa opa vai la achamos uma olha um mealzinho na verdade na verdade é um curso como diz o nosso amigo português tarde 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 bem vindo companheiro e ai redter tamo na caçada da da primeira missão do meal aqui cara do linceiro asiático né o gafinho de remedal já encarou essa missão ou não companheiro ainda não ainda não mas logo logo pegar o chamado de um gato e rastrear em pistas né trecas ali as pegadas de um gato tem pistas ainda ai elite eu queria te perguntar uma coisa eu tava vendo teus vídeos no youtube ai tu fez uma série lá do pessoal da UH UHC apps já fez campeonato desde lá cara o projeto UHC é um projeto paralelo do The Hunter é um portal de apoio é lá tem missões tem competições tem um monte de negócio eu já participei de algumas ali mas só pra demonstrar mesmo pra competir mesmo eles não tem tempo eu caço mais em todas as conquistas aqui eu tô vendo uma competição aqui os valores que o cara disse que vai fornecer pros primeiros lugares é bem atrativo eles pagam muito bem eles pagam muito bem isso ai é fato mas vou lhe dizer que tem um bocado de gente que corre mais atrás desse bom pagamento ai é tu se dedica ali eu quero um minharinho e tem uns caba bom ali tem uns caba que é sofocado em competição ali complicado tem uns cara que caça as competições oficiais aqui e não deixa de caçar uma competição dessas ai nem a pau eu ultimamente to jogando só competição mas a competição normal aqui do jogo essa que vim descobrir agora que existia então vai lá se inscreve a maioria das competições eles estão abertas mas em algumas competições ta fechada começa dia 6 agora isso ai qual que é o desafio que tu se inscreveu cara ele fala aqui que tem que derrubar um alce é um osso um osso pera deixa eu traduzir isso ai é importante traduzir um alce um osso pardo um lice ai ele fala que tem que destruir ou pra pistola ponto 357 todos os arcos excluindo o crossbow sim arcos e pistola pra ser utilizado isso reserva remendal então tem umas regrinhas ai ta tu tem que postar o animal até meia hora ou até uma hora isso as caçadas precisam ter pelo menos meia hora e tu pode postar até 90 minutos depois da caçada tem que postar o link pra verificar a caçada beleza então da uma olhada certinho nisso ai pra que as vezes você faz a caçada e mata o bicho e tudo e deixa pra postar no outro dia e dai eles acabam não aceitando beleza classificando o caçada tem competição ai que também tem o limite de tiro de munichão ele ainda fala aqui que tem que ser apenas um tiro com uma pistola ou com uma flecha é um tiro um tiro tem que ser um tiro certeiro rapaz eu vou meter cara nisso aqui não sei se eu acertei que vai do lado não mas vou meter cara boa sorte a moça encontrar um urso eu vou marcar e se eu achar uma costa macho correndo na tua direção que marca até sei lá quanto que ela marca não derrubar depois a gente vê não é né o racha suma pode dar peixe não tá marquei ali o osso vamos botar mais um bocado de bala aqui o ramon perdeu um gato ali de 40 quilos o racha bagulho acho que foi o que o Alex que matou a 60 minutos por ai a 60 minutos ele desaparece também não só o pelo abate dele mas ele desaparece acaba cara com o pé a correr nessas encostas ai na direita amor que eu sigo pela encosta do vale aqui a esquerda beleza vamos achar racha esse bicho cara vamos desenrolar essa missão até agora que vai por ai que eu vou por esse lado de cá o Alexandre ta ali ó vamos focar ai o primeiro racha que encontrar aqui da frente marca que eu vou lá pegar pra poder completar o desafio e vamos abatendo tudo que aparece no meio do caminho tá ligado a costa marcou até 30 quilos né tinha umas galhadas boas vai que tem um high score ai pra galera mas vamos ver vamos ver estamos precisando de uma costinha de 200 deu 27 quilos e deu 138 a perda de 200 mas falta uma beirada boa ainda e o sim né tava dando sopa ali como vocês sabem os pagos assim muito bem a gente vai completando ali uns quilos desse tipo eu vi que rastro é esse é de rino é outro dia a gente encontrou muito gato aqui encontrou uns quatro gatos nessa região aqui ou mais lembra chorar é é mas hoje acho que não ta sendo bem parecido não aço de uma costa fugindo na tua direção Ramon fica de olho ai costa macho de 25 a 36 quilos vai na encosta ai meio paralelo ai eu vou explorar essa região do lado de cá vou seguir esse outro porque é uma região de boa atividade pires encontrou mais atividade do gato ai ou não pires? pires tinha encontrado rastro de um gato acho que ele não conseguia abater o bicho ainda você viu a marcação que eu fiz no mapa nele que foi a região você fez os abates com o ônibus né lembra que foi nessa dica isso então Ramon ta procurando ali naquela banda ali mas encontrou apenas um rastro ó o filho ta dizendo que o sem vergonha do do mela não respondeu ao chamariz fica ligado quando cê vê o bicho ai em cima ainda mais saiu esses gatinhos tem que ficar quietinhos tem que ficar vigiando o o chamariz porque o bicho é muito discreto cara ele chega ali né se aproxima parece que ele dá respawn na frente do cara né porque cê não vê ele quando cê vê ele ele ta ali na tua frente e sem contar as vezes que ele vem correndo e fica correndo ao redor do chamariz ali esperar o bicho maneirar pra poder marcar a costela dele mas a gente desenrola galera 3.400 metros rodado ai um bom um bom tempo aqui na caçada né bastante animais ai na mira a gente tem derrubado até mas ta moleza o gatinho não eu marquei e eu marquei as costelas de mais um osso ali deu deu o intestino e o bichão ta corre nossa melhor caçada aqui pegamos dois osso de 27 né irmão pegamos dois de 27 né quatro lugar pra bater não gosta da caçada mas os osso estão vivos mas osso estão vivos mas osso estão vivos mas osso estão vivos só reclamar que daqui a pouco é lixinho e o osso correu pra um lado e correu pra outro e nunca vi isso a tendência do animal feliz foi subir a montanha não é o primeiro que a gente rastreia e abate 124 metros porque estamos no intestino 1 minuto e 506 por ai abaixo então em um CSzinho 0km Ramon aperta o passo não achou nada desce correndo ai a gente precisa encontrar a raça de gato galera todo esse vale aqui já bate gato aqui mas osso estão esquivo eu vou caminhando enquanto o Ramon corre ali pra gente ficar mais ou menos né iguais aqui né lado a lado rapaz o sininho tocou moço olha ai já ta atualizado companheiro showzinho ai novo inscrito no youtube são obrigado obrigado pela presença meu amigo eu vou dar uma espiada aqui eu vou dar uma espiada aqui pra ver se esse negocio ta carregando aqui no youtube ou não espia sim mas o negocio ta tudo meio revoltado meu lado aqui o youtube mexendo nos controles ahn ahn deu um negocio ali de atividade ali dois segundos atrás ahn a fuleiragem ali deu aguardando ali mandou um alerta no youtube aguardando eu vou ver o que que esse youtube tá fazendo aqui mas atualizou atualizou os controles ali no youtube pra lá não deu não deu o que que acontece nesse negocio eu me esqueci de ter deixado o meu lince pra você pelo menos ter pegado o rastro dele né nem lembrei relaxa xara ramon chamou uma costa entre nós dois eu acho que o geninho 35 quilos vim pra 35 deixa eu ver a direção que o sem vergonha correu foi bem pra frente eu acho que ele tava perto daquelas pedras ali olá oita a gente tem as costelas do olivo vai vai dois dois três vamos ver se ele é grande bala olha olha o bichão subindo a montanha lá perto do do ramon ele vai desaparecer ah por que ele para de correr vou ficar atirando nele a torta e a direita não que as balas tão bem caras é olha o ramon ele desapareceu vincular vou marcar o ponto e ai tu segue por ai sempre que o redpeto ta ligado mas dois dois três tem marcado né aceitável ali pro abaixo do bicho jonas jonatas nunes na área obrigado companheiros tchau 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 bêem vindos habrá uns vídeos e vamos reelamor de hunter classic o Harry abaixo do lan chemicals e x turnover tchau 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 Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz a Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba, galera, não é moleza não. Alexandre marcando os altos. Ramon, tu consegue ver o raço da corça aí? Pode dar, não é que eu acho. Beleza, ela subiu, fugindo pela encosta aí. Eu acredito que ela esteja caída, mas vai de perto marca de novo, que não é moleza não, galera. E eu estou apertando o passo aqui na direção da torre. Na verdade, eu vou lá na torre, né? Dá uma olhada ali, bem no pé da torre. Para que a gente verifique... Esse é novo, Velhito, uma costa bugada. Ih, rapaz, o que aconteceu, Ramon? Não dá para a meta, não. Olha aí, cara. Matar, nós matem o piso, vocês estão ligados, né? Não quer coletar, vou dizer o piso. As costas eu nunca tinha visto, não. Não sei. Cara, eu vou olhar o ping da galera aqui, só para ver se tem a ver com o piso. Eu acho que não. Ramon, ping 48, o Pires 267, o Alexandre 286. Alexandre 286, o que está acontecendo com essa internet a tua, cabra? Não tinha uma internet a zero quilômetro aí, bicho? É, claro que o ping, tem que ligar para os outros. Vale, pô, cabra. Desliga tudo da tomada aí, ranque, espere pelo menos dois minutos. Plug é tudo de volta. E aí, tu vê se o bicho não dá uma sincronizada de novo aí. Dá um upgrade. É, porque... Não, mas o meu ping sempre era bom, né? Ping super estável. 286 o Pires, que está lá em Portugal, né? Está um bocado de metro mais na frente aí. Mas a do Xará não tinha aí, né, comentários não aqui. Deixa eu trepar na torre aqui, para ver se ficou boa mesmo. Não vou nos mandar desmontar e montar em outro lugar. Mas eu acho que dá até sorte de zoiar daqui de riba. Olha, olha que campo de visão. Essa torre daí é da hora. Olha só, cara. Ele tem umas contas até boas, né, o Vale? Apesar de ter umas árvores aqui, mas daqui, lá naquele canto, está dando 384 metros ali, ó. Lá no fundo da lagoa, 400 metros, cara. Sossegado aqui, ó. Moleque. Dá do cabo a fazer um disparo até o fundo aqui de cima. Mas nem a atividade do meal aqui. A mão vai partir aqui para a velocidade. Galera, a missão de número um, tá o Doc pedindo para a gente aí, pelo menos, né, pelo menos, um rastro e... E chamado ali do sem-vergonha do meal. Né, moleza? Olha, onde os gatos? É, os gatinhos estão brutos, moço. Os gatinhos estão brutos, mano. Olha aí, ó. O Xará, enquanto não acha, gato... Opa, 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 Ramon. O que é, Ramon? Gato fugindo. Vamos ver se o Doc vai completar. Primeira pista de gato, 4.200 metros rodados, quase 4.300, tá? Aqui no pé da torre, Ramon, ó. O bichão fugiu para cá. Pode ter sido aquele gato do Alex, né, do Xará. Pode ter sido o gato meu. É, objetivo completado, tá? Objetivo 2. Tá bom? É, cara, eu acho que a gente está mais de uma hora de transmissão. Então, nós começamos ali por volta das duas horas, duas e dez, tá? Então, mais ou menos uma hora para pegar uma pista de gato, ó. Xará, tua avaliação, moço. É, o bicho é bruto, moço. Mas sempre foi comentado isso, né? Não entra no jogo achando que vai achar um monte deles que não é assim, moço. Maravilha. Agora tem que encontrar a saída do bicho. Já que ele está fugindo, ele faz aquele zigue-zague. Ramon, vem no pé da torre aqui, ó. Que eu vou tentar pegar a segunda saída. Está bem na tua direção mesmo. Estou vendo bem nessas pedras aqui onde eu estou. Eu estou circulando aqui. Não marquei o ponto, mas pode vir que eu vou estar aqui perto. Para a gente achar a saída, né? Vamos rastrear esse gato aqui. Nós dois e vamos desenholar esse bicho que é a missão de número um, galera. Vamos fazer a missão deste sem vergonha. Esperar tu chegar porque eu não estou achando a saída. Então, um segue uma perna, outro segue outra. Não é moleza, não. Ó, para essas pedras aqui, Ramon. Bem no meio aqui, ó. Ele está aberto, eu mando o cachorro ir atrás. Se eu mandar agora, é cheio de coça para trás. Ele vai seguir as coças. Ai, ai, ai. Quero ver como tu vai andar. Aqui, Ramon, ó. Tem uma pegada dele aqui, ó. Beleza. Vamos ver o Ramon utilizando esse cachorro. Eu queria demonstrar isso aqui. E ver também, né? Porque eu ainda não vi, ó. Ó, o gato fugiu daqui para aí, Ramon. Ele está indo lá no lado do Pires, no lado do Alexandre. Alexandre, se tu puder evitar os disparos, né? Eu acho que vai se ajudar. E, na verdade, se tu puder se juntar com a gente. Tu achou, Ramon? Achei. Então, aí tem um, o outro está bem aqui, ó. Na pedra aqui, ó. O outro rastro. E, Pires, se tu está perto também, se junta com a gente. Com essa pista aqui, eu consegui pegar o segundo objetivo, né? Um dos dois objetivos, né? Que é o objetivo de número dois ali, que eu estava pedindo para pegar o rastro, né? Pegar o rastro. Daí a gente se junta, né? Vamos melhorando o rastreamento. E, aí, eu preciso de pegar o chamado do bicho. Aqui também. Tem encostas aí, tudo que está lá. Olha o próximo aqui. Vou deixar o Ramon aí na frente. Quando tu botar o cachorro, tu avisa. Que é para a gente poder... Poder encontrar a saída. Mas, o que acontece? Ele foi no rumo do Xará, o Xará atirou. A tendência é que ele está para o lado do vale, mas tu atirou também. Então, vai ser aquela enroscada. Ele foi para a direita ali, a gente atirou. Ele cruzou a montanha lá no rumo do Pires. Então, fica atento, Pires. Quatro cabras pedindo o meal. E esse, eu acho que cai. Mas a ideia nem é abater esse bicho. Mesmo que vocês avistarem, a gente precisa do chamado, galera. É, precisa chamar também. Então, não tem jeito, não. Não tem com o burro de ficar preso, não se pedra deixando, não. Vamos aí. Pires, você já completou essa missão, Pires? Tu disse que pegou o chamado dele, né? Estava com a missão ativa ou não, cara? Já. Olha, ele já completou, Ramon. Bem na tua direção aí, ó. Aqui tem você. Que bom demais. Na verdade, a dificuldade... Aqui, ó, Ramon. Uma cagada dele. De 3 a 28. Tem uma aqui, ó. Olha. Eu acho que a gente devia ir devagar, Alexandre. Tô baixando. Vem na minha direção. O gato tá descendo na direção do vale. Mas eu acho que ele vai voltar lá pro lado do Pires, ali, ó. Aqui ele tá fugindo ainda. Vou mandar o cachorro. A chance dele achar as costas é grande. Ai, deixa ele. Achou a saída pra ir? Não, ele tá dizendo que foi pra ir. Mas eu quero olhar pra cá. Foi que, né? Mas não é pra derrubar agora, não. Porque nós precisamos que o senhor é grande do gato. Se tu matar o bicho, ele não vai chamar nunca mais. A gente monta o chão. Tem um salão. O susto é um bom sinal de gato. Ramon, eu tô achando que ele... Olha aí, ó. O rastro do gato. Vem aqui, Ramon. Tu pegou? O cachorro já pegou um rastro. Pode ser um da costa ou do gato. Ó, Xará. Marquei o ponto aqui onde tá o rastro dele. Então, tu vem pra cá. Ah, que porra. Eu não posso me mexer. Eu tô com uma reina macho aqui na minha frente. Só tiro com a crossbow, não. Eu acho que é do gato, Elip. O rastro pegou. O cachorro pegou. E como que ele pegou? Tu disse que ele aceitou? Ele aceitou. Ele fica parejando. É o do gato. Ele achou o gato. Espera agora um pouquinho. Tá. Calma aí. É... Todo mundo... Ó, o Pires com o gato em cima dele. Não ativa. Calma aí, o Pires. Eu vou montar o seu marido aqui. Na verdade, monta tu, Ramon. Porque daí tu não precisa vir buscar. Fazendo um favor. Que daí caso tu saia do mar e ele retira. Meu, se eu montar aí e a gente avançar ali no... Ó. Gato chamado. Na beira do brejo. Lá, ó. Não peguei o chamado. Não, vem comigo, Ramon. Lá onde o cachorro... Na beira da lagoa. Bem no canto de cá, ó. Ó. Missão completada, galera. Não, não deu a missão completada. Mas é isso que eu preciso. O objetivo é isso. Ó lá, a missão completada agora, ó. Peguei o... Será que ele chama de novo? Chama, chama. É... Monta o chamariz, Ramon. Isso. E, ó. Isso. Vem pra essas pedras aqui que tá mais exposto. E, Xará, tu vem pra cá. Mas vem pra frente. Ele já quer atirar ninguém. Não, calma aí, Pires. Não, Pires pode atirar. Ele tá 500 metros. Pode atirar, Pires. Já completamos. Ó, o cachorro rachou. Tá na frente do cachorro. Tá. Agora eu quero ver eu achar o cachorro. Vou marcar pra você o ponto. Tá vendo essa árvore aí perto da lagoa? Mas, moço, o que mais tem árvore que pede? Na sua frente, na sua frente. Aí, tem 45 árvores. Tem como ser um pouquinho mais específico. Não, é... Deixa montado aí, Ramon. O Xará, melhor tu dar uma pausa aí. Ramon, me confirma quando tu pegar o chamado dele de novo. Beleza. Que daí eu passo fogo nele. Mas é isso. O Xará, a missão completada aí, mais ou menos, em uma hora e dez minutos, cara. Tua avaliação, Xará. Parabéns, moço. Achei que ia ser um pouquinho mais fácil essa missão aqui, porque chamar e rastrear não é tão difícil, né? Mas, os bichos são esquivos mesmo, né? Maravilha, cara. Agora, Felipe Del Valle, seu comentário sobre a caçada do Meal, missão de número um, caboclo. Rapaz, se escorrer lá atrás, hein? Rapaz, se escorrer lá atrás, hein? É que negócio, né? Já entra na caçada sabendo que vai ser uma caçada difícil. Porém, como norma é de desistir, né, Deliche? Não, até hoje a gente tem caminhado até bem, rapaz. Então, pau no gato. Daí a pouco, deixa eu te chamar pro... Pro Ramon ali e pro Xará. Gato avistado. É, o cachorro avisou que ele tá mexendo. Eu posso atirar nele? Deve, não é esse bicho. Eita técnica miserável. Gato avistado e abatido. Pires, tu matou o gato, Pires. Tá bom. É, o Pires não consegue comentar. Ah, Ramon, tua avaliação aí, mais ou menos, uma hora e dez. Toda uma estratégia ali pra gente poder matar o bicho. Cara, boa missão, né? Foi muito complicadão depois. Só uma pergunta pro Ramon. Fale pro companheiro Ramon que daí a gente vai concluir. Tá cinco minutinhos pra gente fechar a caçada. Os amigos, tô pedindo em que level o teu cachorro rastreia o... O gato. Level 34. Se eu achar um osso, eu vou marcar as costelas dele. Pode ser? Pode atirar. Eu tava mirando nele agora. Pô, se tu mira que ele tá mais da metade atrás do pau aqui. Posso atirar então? Mais um osso. Eita, pô. Tá ali. Então tá, galera. Isso aí. Redtexto, avaliação, meu amigo. Caçadinha do Meal é uma caçada difícil, né? Eu voltei agora, cara. O que foi que aconteceu aí? Quase cinco quilômetros rodado no mapa. Quase cinco quilômetros pra gente poder completar a missão de pegar o chamado e o raço do gato. O que que tu diz aí? Qual que é a tua avaliação disso? Rapaz, nota 10. Nota 10. Mas é isso. Então tá bom, cara. Eu acho que é isso, cara. O companheiro Johnson ali tá mutado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Calma, deixa eu parar que meu cara tá andando. Deixa eu mostrar pra vocês o mapa aqui. Eu saí da cabana já, ó. E circulei tudo isso pra poder encontrar um raço de gato aqui embaixo, perto da torre, tá? Perto da torre. O companheiro Pires deu sorte, saiu ali, já encontrou a atividade de dois gatos, inclusive chamou. O Chará saiu na punda. Olha o quanto que ele rodou aqui na direção da torre de baixo aqui pra encontrar raço de um gato. E o Ramon rodou todo esse meio aqui e só achou raço de um gato, né, Ramon? Sim, só um. Então, galera, é o seguinte, a dica é se dediquem, né, ao gato aí e tenham bastante atenção. Esse pé aqui em missão vai ser um pouco trabalhoso, como a gente já havia mencionado ali, já havia sinalizado pra vocês. Chará, quiser, pode coletar o gatinho? Punda de colônio. Eu vou coletar o bicho aqui, tá? Só agradecer esses cabra brutos aí pela caçada, né? Atirei no bicho aqui a 71 metros, 71 metros e meio, cabeça, crânio e cérebro, né? Utilizando todos os recursos que vocês puderam ver aqui, o cãozinho ali do Ramon, que é um cão em level alto, o Alexandre. E a técnica que o Ramon apresentou fez bastante sentido, né? Então, assim, validando aí o uso do cão em level 30 e, Ramon? 34. 34 pra poder liberar essa habilidade, tá bom? Dica pra subir o level desse cachorro, Ramon? Faz coelho, caldo e algodão, o europeu ajuda muito. Só bem rápido. Viu? É isso. Como o Ramon fez, ele falou que tava caçando e mandando ele realmente seguir os coelhos e as asas, e aí o levo foi subindo rápido. Caçar os animais grandes e o bicho não sobe tão depressa, né, Ramon? É, porque tem menos, né? Já os coelhos e o caldo e o algodão tem bastante, né? Você manda, ele já encontra, já manda outro, ele já encontra, é isso? É, espera um tempinho, que ele tem um minuto certo, aí eu mando de novo, ele encontra e eu vou abatendo. Em três dias eu subi. Viu, cara? Então, assim, bem positivo. Então é isso, ativa a próxima, é de abate. Ô, Rexona, a gente caça uma missão por vez, meu amigo, tá bom? Então amanhã a gente deve voltar com a caçada do mel pra fazer a missão número dois. Vamos que vamos! Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! Beleza, galera, a gente se encontra daqui a pouco, né? Talvez se encontre, beleza? Mas acho que eu vou deixar para mandar live só amanhã. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado da caçada. Tá aí a missão de número um do Meal e a gente deve concluir esse pack de missão aí nos próximos dias. Então se preparem para os desafios de encontrar o Meal, que não é moleza não. Boa sorte para vocês! Abraço aí, companheiro Alex Games. Que esteve com a gente, Felipe Del Valle, Pires, Rafa, Red Tail e Johnson e toda essa galera que nos acompanha na Comunidade Elite Brasil. Fui! Fui! Falou! Fui! Fui! Amém.